E aí galera, seja bem-vindo e hoje eu vou mostrar como aumentar em até 30% o tempo de recarga da bateria do seu smartphone E para isso você vai baixar um aplicativo que eu estou deixando o link na descrição O aplicativo é esse aqui, é o Battery Turbo Charger O link dele está na descrição, como eu já disse, diretamente da Google Play O aplicativo vai funcionar do seguinte modo, ele já vem pré-definido, você não vai precisar estar configurando nada O que você pode alterar aqui, que é preciso, é aqui no modo de carregamento Você pode escolher entre o modo extremo, modo rápido ou modo lento Vou deixar no modo extremo mesmo e o aplicativo vai funcionar do seguinte modo Assim que você conectar o carregador, ele vai estar avisando em notificação Você vai estar ativando o aplicativo e assim que você ativar, ele vai estar desativando o Wi-Fi Vai estar desativando, diminuindo a luminosidade e parando todos os processos do Android Como está dizendo aqui na mensagem aqui embaixo Vai aumentar até 40% a velocidade de carregamento E vai ficar ativo somente chamadas e SMS, tá ok? Então eu vou estar conectando aqui para vocês verem como é que funciona Já conectei o carregador, já apareceu a notificação aqui em cima E está me dizendo que eu posso aumentar a velocidade Pronto, já estou aqui no aplicativo, já estou com o aplicativo aberto Vou clicar agora aqui no botão Power, que é para ativar Ele vai estar ativando o modo extremo Como vocês notaram, não sei se vocês notaram aí Mas ele já reduziu aqui a luminosidade Já desativou todos os processos que estavam em segundo plano E por aí vai Então ele funciona desse modo E ele vai aumentar aí consideravelmente entre 30% a 40% o tempo de recarga Mas basicamente é isso, não tem mais o que falar do aplicativo Ele funciona desse modo Se você quiser, você pode configurar algumas coisas aqui, tá ok? Mas já vem pré-definido Já vem definido o que vai ser parado ou não Então basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like E comenta aí embaixo o que você achou do aplicativo Caso você instale em seu aparelho, tá ok? Então eu fico por aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo